Fala, cambada de filha da puta! E aí? Como é que você dormiu? Deprimido? Hein? Dormiu deprimidinho? Foi foda, né? Você viu que todo mundo, ninguém confia em você? Caralho, meu irmão! O outro tá com uma prótese e eles confiam mais nele que você. É, mas você vê que serve bem. Isso faz parte, então. Eu começo a ficar ansioso também. A prova nem é minha. Eu já fiquei rico. Tem dois carros na garagem, grandes, gigantes. Não consigo nem olhar pra aquela porra. Tô esquisito, tô sonhando com vocês, cara. Graças a Deus eu ainda não sonho com vocês. Não, cara, a gente vai pegando carinho. É sério mesmo, sem sacanagem. Vamos fazer o seguinte. Levanta todo mundo aí. Vamos dar uma olhadinha lá que eu quero pactuar um negócio com vocês lá. A gente vai fazer uma regra forçada. Você quer ir no colo ou você aguenta chegar lá? Vamos lá. Vamos ver se a caminhonete fica pronta ou amanhã ou quinta nós vamos no clube de tiro. Só que a gente vai ter que fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, acho que dá pra ir todo mundo. Vamos indo lá. Cadê o Rodolfo? Vamos indo, vamos indo. Ô, me fala aqui. Você veio de onde? Caralho, não. E pior que ele veio de Bombinhas. Eu nem sabia que alguém morava em Bombinhas. Não, sério. A família tem lá. Família de pescador, aí par de mãe, né? Aí você não tem lá. Nativo mesmo. Ah, legal. E vocês moram o quê lá? Apartamento, casa? Casa. Eu moro. Mas mora em Bombinhas mesmo? Porque tem Bombas, Bombinhas, Mariscal. Bombas, Bombinhas, o município, né? O bairro é Levas. Tá. Quando a gente entra ali, que é Bombas, que parece ser o mais estruturado, é o bairro. Isso, é um bairro. Bombinhas é tudo. Aí pega quatro milhas, pega Mariscal. E você mora em quantas quadras da praia? Cada uns 200 metros. Do ladinho. E usava a praia? Sim, o tempo inteiro. Nasci na água, né? Natação é uma oportunidade. Então, a coisa que eu estou fazendo é isso não. Porra, e como é que é, cara, assim, morar na cara da praia? É, assim, porque lá onde eu morava, a gente ia pra praia todo final de semana. Sim. Mas tinha que rodar pra caralho, né? A gente rodava 70, 80, 90 quilômetros pra chegar na praia. Cara, todo dia, eu tenho um dia, desde que eu nasci no marco, eu não fico admirado com a beleza que é aquela praia. E todo dia que eu vou pra praia, tu não enjou, tu gosta muito ali daquela situação. E é uma cidade turística, né? Então, no inverno, tá vazio, tem 10 mil, 18 mil habitantes. E chega no verão, chega a dar milhões, assim. É uma coisa que tu vai se acostumar. E tá aí uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu tava curiosidade mesmo de te perguntar. O que que te deu sair de um lugar bacana lá, que é praia, pra vir pra cá? Você fazia o que lá? Lá, basicamente, eu trabalhava, ajudava a empresa da minha família, do meu pai, que tem uma empresa de supermercado. Mas eu sempre fiz faculdade, fiz faculdade de agronomia, com outro foco, sabe? E sempre, não encontrei minha vocação trabalhando lá na empresa, sabe? Eu fui tentando, com o tempo na minha vida, encontrar onde eu me estruturava. E depois da faculdade, me desiludia um pouco com o mundo da científica, eu trabalhava um pouco. E aí eu fui me encaixando na carreira policial, cara. Fui me encontrando, sabe? Eu não nasci com algo determinado. Com o tempo... E como é que você achou a gente? Eu primeiro determinei, assim que saiu o detalhe da PEC 2018, eu comecei a ver que, cara, que eu me encaixava nesse perfil, comecei a pesquisar sobre a carreira. E o que eu queria, certo, que eu sou uma pessoa que eu não... Eu não consigo estudar muito no online. Meu perfil é presencial, a galera, discutir, sabe? E aí eu fui pesquisar, porra, eu quero estudar pra concurso no presencial. Foi o presencial que me chamou. Aí eu me organizei no verão. E você chegou aqui em que ano? Eu cheguei aqui em 2019. Logo um pouco depois ali das provas da PF e PRF. Foi quando eu consegui me estruturar, consegui uma grana e me joguei pra cá. Legal. Mas hoje, vocês assistem a aula do presencial aqui, mas vocês também assistem pra caramba. Vocês pegam os próprios vídeos ali e assistem? Sim, mas eu fui aprendendo com o tempo, tá? No início eu não tinha, sozinho em casa, eu não tinha essa vocação. Sim, de ficar sentado numa cadeira e estudar. Aqui eu fui criando o hábito e fui me adaptando. Depois que eu também fui pegando o jeito de estudar pra concurso, professores em contato com todos vocês aqui. Tá, agora me diga aqui. E como é que você, cara, você é engraçado porque você apareceu assim ali no time da Letícia. Como é que você apareceu no time da Letícia? Meu irmão, então, primeiro eu tava, a gente fez um grupo de montaria ali dentro do Alfa mesmo, né? A gente pegou uma salinha e tava estudando entre nós. E aí como eu estudava estatística na faculdade, eu gostava dessa matéria, e a galera pediu pra ela, cara, vamos fazer umas olhadas estatísticas e comecei a vir. E aí o pedagógico me viu, me contratou como professor, e aí a Letícia deixou eu ficar ali junto com o Diego, com o Thiago, que é muito meu amigo. E um dia ali chegou uma vez o Jadson falando que precisava de tal função e tal, e eu ajudei os garotos a... Peraí, fala menino, como é que você tá? Beleza. Você tá bem? Tô bem. Vamos embora esse ano? Se Deus quiser, né? Bate aí. Tá brabo, hein? Já tá com o cara, já tá ficando com aquela cara de brabo de polícia? Vamos ver, né? Vamos ver. E, cara, engraçado que você pega uma matéria lazarenta, né? Porque você pega a estatística. Pois é, velho, é um caso à parte. Mas é, sei lá, eu trabalhei bastante na faculdade. Deixa eu te falar, você viu a notícia, a fofoca que saiu ontem, cara? Das 30 questões de estatística? 30 questões? Tô falando sério? Cara, não duvido, não duvido. Porque, pra mim, é muito o perfil da polícia... Caralho, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Se sair 30 questões de estatística, eu vou pra galera, porque só vai dar gente. Ontem tava uma fofoca de sair 30 questões de estatística. Meu irmão, não é tão feito. Sabe por quê? Eu vou chicotear a vida de vocês, eu vou acabar com a vida de vocês. Vamos lá, polícia de aeroporto. Olha só, a gente tá no CTA agora. Vamos ver se a gente invade ver quem tá aqui. Vamos lá no QG. E aí, galera? Como é que vocês estão? Beleza? Ah, João Paulo tá certo, tá fazendo exercício de quê? Informática. Tá certo também, tá fazendo exercício de quê? Informática. Aí tá certo. Caralho, todo mundo de informática. Caralho, o mundo mudou. Tá fazendo exercício de quê? Matemática. Aí tá certo também. E você? Informática. Dá um beijo. Caramba, você tem quantos anos? 15? Não, não é. Caralho, a minha é de K de 15 anos. E aí, você é de K de quê? 60? Tá fazendo exercício de quê? Que eu tô te olhando. Kística. Ah, de quê? Aí tá bom, merece então. E aí? Como é que você tá? Tá estudando o quê aí? Português. Aí tá certo. Obergue? Caralho, obergue é um sarro, né, cara? Alô, você. E você, filho? Tá estudando o quê? Português de ontem. Ah, então tá bom. Isso mesmo. E você, ó? Quatro. Caralho, que maneiro, cara. Letra bacana. Isso aí. Show de bola. Essa daqui você imprimiu, né? O Lucas, você é o cara da rede social, né? Que você só mexe no celular lá de cima aqui. Você vai enfiar o celular no cu, seu filho da puta. É, tá. É, tá mesmo. Aí cheguei lá em casa, Tatiana, você tá maltratando. E aí? Olha que bacana. Se fuderam, vão entrar no bolo também. Vocês estão usando aqui todo dia? Tomaram no cu. Vocês vão entrar no que eu vou fazer. Entra aí. Tá estudando o quê? Português. Tá bom. Beleza. E você? Beleza. Ah, isso aí é lógico, né, cara? E aí, como é que você tá? Ô, esse aqui tem uma história legal. Esse aqui eu encontrei, eu tava aí no Banco do Brasil? No Bradesco. No Bradesco. Aí ele estudava num curso falido, só pra você ter uma noção, idiota. Aí eu parei lá e falei assim, vai lá pro Alfa, cara. Ai, não sei, cara. Eu não sei, não sei. Eu gosto de tomar no cu nesse lugar aqui. Eu gosto de me fuder. Eu gosto de, rapaz, vai pra lá, rapaz, lá. Lá não é, assim, lá a gente te dá guarita, a gente te ajuda, se vai falar que vai dar certo. Aí vem, ainda bem, né, cara? E você, nós vamos embora? Certeza. Alô, você. É, ó, você é igual... Você lembra, você tá no Alfa com uma mina gostosa. Você vai lembrar que você teve uma namorada que tinha um pau grande antes. Você arrombou um troço ruim lá atrás. Agora aqui, não. Nossa, essa metáfora ficou a pior. Caralho, mas, irmão, a gente vai ter que fazer o seguinte, entra aí. Deixa eu botar no canto aqui. Vocês estão ajudando todo dia aqui? Você não conta. Você não conta. Entra aí, pô. Entra aí. Fica aí apertado. Vocês estão ajudando todo dia aqui? Sim. Tá. Você tá ajudando aonde? Eu tô ajudando em casa. E você? Tá. E você? Ali no Alfa. E você? Alfa. E você? No Alfa. E você? Alfa. E você? Alfa. Tá. O que eu quero? Vocês estão fazendo exercício? Sim. Tá. Vocês vão separar a bateria de exercício, nós vamos ver com a Letícia. Vocês vão se virar, porque aqui é igual um carabouço. Aqui tem uma parte legal aqui. É sério? Aqui, não sei se vocês repararam. Todo mundo que bateu aqui foi embora. Aqui é a galera que bateu aqui, com raras as exceções, que é o menino que tá estudando pra outras carreiras ali, é que todo mundo foi embora. Vamos tirar aqui, eu queria tirar nessa primeira semana, ver como é que vocês estão, que vocês viessem ou pra cá, né? É porque tem gente aqui, eu não queria mexer com eles aqui. O que vocês acham? A gente estuda aqui ou vocês preferem estudar lá na frente, lá? Lá em cima. É. Assim, porque eu vou tirar algumas horas só, que vai ser a meta que vocês vão bater. São duas horas. Vocês vão ter que achar duas horas extras do dia de vocês pra sentar aqui e estudar. Abriu o cronômetro, não pode mexer nem no celular. Vou botar a caixinha de celular ali na frente. E eu vou vir aqui. Todos os horários que vocês tiverem aqui, os dois horários eu vou vir, eu quero ver se vocês... Não pode nem mexer igual a ele, tem que virar de frente, assim, ó. Assim, ó. Isso, e parado, assim, congelado, tá? Olha pra frente, o que você tá olhando? Para de rir, desgraçado. Você quer tomar soco também ou... Vem lá da puta que me pariu, cara. Vai ser o único, você da onde? Você veio? Olha só. De Paraná, vocês escolheram essa história dele? Ele falou que tava de Rio Paraná, tava cheio de policial federal, não tinha ninguém de Rio Paraná. Ele resolveu, mas eu tô falando sério. Olha que história legal. Esse moleque chegou aqui quantos anos? Vinte. Vinte anos. Mas quando ele chegou, ele era gente ainda. Ele tinha cabelo cortado, barba. Olha como é que ele ficou agora, meu. É esse moleque aí, coração. Esse aí vai embora e é ruindade também. É tipo você. Não, tipo você não. Tipo o Tiago. Cadê o Tiago? Tipo você. Esse moleque é o moleque da... Ô, você quer ir pro GTT com a gente? Pra você dar uma distraída? Não, você quer ir mesmo ou não quer? Então tá. Então você vai colar nele pra levar ele. Esse moleque é igual a você. É que daí tem os aparelhos novos, as munições novas. Viatura, comprou uma... Uma frontier zerada. Diesel. Vamos dar na mão do Felipe e vamos ver até quanto tempo ele destrói a frontier. Então olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar de xerife aqui o... O... Eu? Diego. É, o Diego, que vai ficar de xerife. A gente vai ter uma tarefa. Hoje é que dia? Dia 5. Dia 5. Que dia que é... Sexta-feira que vem. Dia 15. Hoje é terça? Hoje é terça. Então tá. Vocês vão gravar. Pode gravar? Tá. Ó, mesmo você ser um xerife. Português, informática, raciocinológico, matemática... Não, estatística, raciocinológico, matemático e matemática, penal, processo penal, leis e... O que te faltou aqui? Contabilidade. Se vira, pede ajuda. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ser obrigados a montar a lista. A gente já tem a lista de exercício, é só pegar a lista de exercício, tá? Pegue uma lista de exercício de 120 questões de cada uma dessas matérias aqui. Então vai dar amanhã é quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quantas matérias tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Oito. Então, terça, quarta... Não. Quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Oito. A gente tem oito aqui, então dá certinho até sexta? Certinho. A gente vai fazer um desafio aqui. Regra simples. Você pegou qual matéria? Qual a lista? Então, lá. Está a lista. Está a regra no meu final. Final. Oito. E aí? Com a qualidade. Beleza. Nós vamos fazer um buraco no dia de vocês e vocês se viram. Cada um de vocês, hoje, está competente por montar uma lista e não pode mostrar para o outro. Vou montar essa lista. Pegue essa lista, você é o xerife e manda imprimir lá. Oito cópias de cada um deles. Beleza? Mesmo você montando a lista de português, você vai ter que fazer. Você montando a sua, você vai ter que fazer. Vocês vão fazer toda a sua bateria. Você vem para cá amanhã. Todo mundo vai ter que vir para cá amanhã. Vocês revezam. Então, amanhã é dia do português. Então, todo mundo tem que fazer as 120 questões de português aqui. Beleza? Pega as 120 e entrega que a gente vai corrigir. Não precisa corrigir. Só faça as 120 e entrega para a gente. Na terça é o quê? Na quinta? Informática. Vem, faça as 120 de informática. Estatística no texto. 120 de estatística, cara. Não, então. 120 de estatística. Galera, não vale. Eu vou vir aqui, tá? Não vale o peixe, não vale nada. É fazer. Não sabe, não sabe, galera. Não sabe, redonda ali. Vamos ver como é que dá o time, pô. A gente vai ter todas as matérias. Eu acho. Português, informático, fascinológico, matemático, penal, processo, lei, administrativo, condicional, estatística, contabilidade. Né? São dez. E por que que tem? É, constitucional e administrativo não tem, né? Tá, quem pegou processo penal? Tá, mas aí é sacanagem. Então, vamos dividir aqui. Peraí. Não, cara, alguém vai ter que se fuder aqui. Tá? Você pega... Você pegou 120 de quê? Tá. Lista lá no site, pode listar 120 de constitucional e você lista mais 120 de administrativo. Então, vocês vão pegar o dobro. Fez, imprimiu, tá? Vamos pegar uma por vez e vamos vir aqui. O que que a gente vai fazer? Na sexta que vem, nós vamos sentar e nós vamos corrigir isso aí. Pra ver como é que foi todo mundo, tá? Pra gente ver, pra gente ter real noção. Aí depois vocês vão ter que pegar, a gente junta tudo e vocês fazem uma recorreção disso aí. E aí a gente acaba pegando todas essas questões e a gente joga na internet. Joga num curso qualquer pra meninada lá. A gente escolhe os cursos, igual sou mais. E bota também os professores pra corrigir e tal. Eu tô com uma teoria legal. Mas o mais legal é o seguinte. Quem tiver o melhor desempenho, sexta-feira, eu vou dar um bônus de mil reais. Mas, ó, não pode um sabotar o outro, não. Quem tiver o segundo melhor desempenho, leva quinhentão. Quem tiver o terceiro melhor desempenho, leva trezentão. Pode ser? Então é mil, quinhentos, trezentos. Pra vocês que estão fodidos, irmão, mil reais parece dez mil reais. Ainda mais pra quem tem filho aí. Caralho, quem tem filho, meu irmão? Eu faria a porra dos exercícios porque eu e meu filho. Então você entendeu? Pô, vamos começar a levar essa porra a sério? Eu vou começar a apertar vocês aqui agora com o estudo. Eu quero ver só... Aqui eu vou saber como é que vocês estão. Na sexta-feira que vem. Quem tiver a mão, a gente vai recalibrar. Tá fodido, Lucas. Não, não adianta respirar. A partir de... Assim que sair o estudo, você vai fazer carne em jejum comigo. Eu vou te pegar em casa. A gente vai fazer todo santo dia carne em jejum. Você vai treinar comigo também? Eu vou fazer dois treinos no dia. O meu e o seu. E eu vou montar as marmitas. Entendeu? A Tati ficou comovida com você. E eu falei que eu vou te espancar durante o tempo todo. O pessoal lá ficou mandando mensagem. Ô, cara, não tem que machucar isso, não. Não, mas tem que machucar. Não, a vida te machuca, meu irmão. É, não é lógico. Senão você não vai. Não tem que sair de lá. Então tá bom. Então nós vamos dar certo. Entendeu a teoria? Então nós vamos... Documenta essa porra aqui. Faz o seguinte. Fácil. Chega lá agora. Bota no papel. É rapidinho. Dois minutos você gasta. Bota no papel. Cada um faz o que tem que fazer. Separa as questões. Pega o material. Sai correndo de lá pra cá. Senta faz. Tempo. Galera, vocês vão marcar no papel da folha quanto tempo vocês gastaram pra fazer português. Quanto tempo vocês gastaram pra fazer. Agora, bem suave. Sabe, sabe, não sabe, não sabe. Tá? Depois, na sexta, a gente vai marcar vermelho o que vocês não têm a menor noção. Amarelo o que ficaram em dúvida. Verde o que tá muito condensado. O que a gente sabe. Vai dar uma clareada gigante. E pelo menos vale milão. Lá. E os quatro que tiverem o melhor desempenho aí, a gente vai fazer um segundo retorno no clube de tiro. Que essa semana a gente vai no clube de tiro. Aí a gente vai fazer um treinamento diferente. Eu vou dar um prêmio pra vocês até a gente chegar lá. Pode ser? E aí? Como é que você tá? Vai abrir essa porra do sábado. Vai, cara. Já o caralho. Já mandei. Cara, tô acredito que eu mandei fazer. Só não fizeram. Hoje eu vou lá agora. Ainda bem que você me lembrou. Eu vou mandar fazer isso agora. Ô, já abro essa porra no sábado. Mas você vem? Fica aí na porta. Então tá bem. Porque sábado à tarde eu vou estar aí. E eu comprei um taco de beisebol. Eu vou te buscar, tá? Você tem cara de polícia, moleque. Você trata de se acordar e estudar pra caralho. Vai que dar sorte. Vai dar aqui sorte. Sorte é... Sorte. Mas aí vocês viram? Só façam e me entregam na sexta-feira. Não vale roubar e não vale corrigir. Quem roubar vai tomar cuecão, vai passar pelo cordomo polonês, alguma coisa. Tá preocupado? Você tá tenso? Correção a gente vai fazer na sexta. Cada um vai corrigir na sexta. Eu vou sentar com vocês, a gente corrige rapidinho ali. E ver onde tá as falhas. Aí depois eu vou acabar pegando ali todo o material de vocês e vou dar na mão do professor. Que eu quero ver o que o professor veja uma interseção aonde a galera tá errando mais, entendeu? Deixa comigo. Ô cara, você vai ter que ganhar um peso pra entrar na polícia, cara. Como você vai entrar na polícia, parece uma codorna. Você vai prender quem desse jeito? Quanto você pesa? 62. Hein? 62. Um homem não pode pesar 62. Como é que o homem pesa 62? 62 pesa a minha filha. Tem 19 anos. Meu filho pesa 60 quilos. Como é que tá o seu filho? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Só que você sabe que você tem uma responsabilidade maior agora, não sabe? Hein? Bem maior. Então beleza. E vai ter que ser daquilo dos brabos. Não é igual o Thiago, não dá pra ser. Não tem como. Mas é, não tem. Mas um segundo nível de brabeza, pode ser? Tá. Tá bom. Então vamos lá. Então galera, ó, o que ficou fechado com a gente? Ficou fechado com o game, vale mil reais pro primeiro, 500 reais pro segundo colocado e 300 reais pro terceiro. Não parece nada não. Marmilão, paga um bocado de coisa aí até ajuda, né? Pra quem não tem nada, ajuda pra caralho. Beleza? Você ficou de xerife dessa vez? Qualquer coisa que dê errado é culpa sua. Liderar, a responsabilidade é liderar. Quando vocês estiverem, por exemplo, na Polícia Federal, que vocês forem chefe do N.O. E a maioria de vocês tem perfil de ser chefe de N.O. Porque vocês foram criados aqui. Então vocês estão vendo o frevo. Chefe de N.O. e a equipe inteira tá na responsabilidade de vocês. E olha que engraçado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É uma equipe de N.O., cara. Núcleo de Operações da Polícia Federal são oito. E é vocês e o combate. Então já vai treinando aqui pra gente fazer uma coisa legal. E sempre na ruindade, tá? Sempre. Vai lá. Vai trabalhar, galera. Um abraço. Valeu, valeu. Tamo junto. Beleza. Ah, Arruda! Como é que você tá? Hein? Dez porra nos moleque lá. Ficaram assustados no CTA lá. Foda. Ô! Ô, ontem, uma surpresa. Um aluno do Rio de Janeiro, 17 anos, moleque, de Rio das Ostras. Veio prestar umas carreiras metadas. O moleque veio, já alugou apartamento. Tá trabalhando, tá pagando o cursinho dele, veio pro caso do Alphabon. Rapaz, você... Dez e sete anos, Vando. Ô! Do Rio de Janeiro, cara. Fala com ele a quantidade de moleque de 16, 17, 18 anos que tão aportando aqui com o pai trazendo. Muito obrigado. Tu viu o moleque que veio ontem da ESA, de 17 anos, do Rio das Ostras, lá? Ontem, não. O moleque veio, já alugou apartamento, tá trabalhando. Juntou dinheiro, professor, eu vim aqui pra estar com você. Hoje entrou em contato com um pai também, que é na secular, que é naquilha militar. Mas, cara, a juventude, a meninada que tá chegando, não tá chegando pra bagunça. Você sabe quem chega pra bagunça? É o filho da puta de 30 anos, cheio de calo mental. É o cara de 35, 40 anos. Os malucos mais velhos que só reclamam. A meninada não tá reclamando, não. Esses concursos aí, molequeira... ESA nem fala que ESA já é de meninada. Então, não dá trabalho pra gente, ESA. Você já parou? Tu vê a cabeça que morreu, 17 anos, saiu de uma cidade, tem um estado que não conhece. O moleque já alugou um negocinho pra morar, tá trabalhando, trabalha home office com a família, pra essa área de contabilidade. Pô, eu já apaguei. O cara, como é que tu tá aqui no telefone, tu sabe alguma coisa? Não, pô, eu já tô aqui, já não tem que estudar. E se a gente for colocar, e se a gente for falar de ESA, para pra pensar. Com quantos anos o garoto entra na ESA? 17, 18, cara. Tá, o moleque, o moleque, o 17, 18 anos na ESA, beleza? Dá até 21, né? Dá até 21. Tá, mas 17, 18 o garoto entra pra ESA. Aí fica dois anos na ESA. O que ele gasta lá na ESA? O dinheiro dele e do pai? Zero, zero. União da alimentação, fardamento, assistência médica, odontológica, psicológica, que mais uma ajuda custa 1.200 reais pra ele se manter no antiposto. Fora o ensino de alto nível. Custa muito caro formar um, sabe? Dois anos, o pai não paga nada. Aí você tem isso aí. Fora isso, você corrige, você arranca o moleque de companhia, de uma influência, de droga, de problema, de essa porra, dessa mimizentagem maluca aí. O cara aprende a fazer a cama, aprende a cozinhar, o cara aprende... Direciona o cara, né? Não, o cara aprende a ser homem, o cara aprende civilidade, começando por aí. E aí tem uma coisa legal da ESA, o cara sai da ESA lá já com o quê? Olha que bacana, o cara sai de lá, qual é o salário primário dele assim? Bruto inicial, 5.400, com desconto, com rumo da equação, líquido, né? 4.200. Nível superior, com 20 anos. Aonde que ele vai conseguir? Não, não, agora você para. Nem fala engenharia de banco, vamos falar da juventude. Aí você pega a juventude, o que a juventude está fazendo? Eu tenho aqui, o garoto, ontem tinha dois aqui com o logo da Copavel, que trabalham na Copavel aqui, que estão estudando com a gente. O garoto é porteiro da Copavel, o garoto tem que vender a moto, ou se fodeu, pediu ajuda para poder estudar aqui. O moleque não aguenta mais, o moleque está estrangulado. Aí você vê, o garoto tem 22, acho 23 anos, era um garoto que na ESA seria sargento do exército. Aí, beleza, sargento do exército, o Arruda é o primeiro sargento do exército. Você monta uma carreira legal lá dentro. Mas mesmo assim que não queira montar a carreira, quantos aqui a gente já viu que o cara é sargento do exército e vai estudar? Tem muito aluno aqui, terceiro sargento, está sendo... Como é o nome daquele terceiro sargento, aquele morenão, que a noiva dele era a minha monitora, a esposa dele era a monitora, foi para a PRF? Você lembra? Ah, eu sei, eu não lembro o nome dele. Mas é porque ele não era do seu batalhão. Não, é do 33. Do 33. Aí, pô, ele era preocupadão, então, pô, Evandro, assim, eu tô... Eu lembro que ele falou, pô, estão me sugando no exército. Ele está aqui, conversou comigo, ele está na quarta da banheira, ele está querendo pedir as contas para poder se dedicar integralmente. O cara tenta conciliar. Não, não, esse que eu estou falando já passou. Ah, então é outro. É outro? Não, já passou, esse está trabalhando na PRF. Aí ele falou assim comigo, eu lembro, caralho, meu irmão, porque vocês têm uma semana lá que vocês vão para o mato, não tem esse negócio? Quando o cara tem esse serviço agente, ele é novo. Então, o cara, ele... Meu irmão, ele chegou aqui nas cascas. Falei para ele, meu irmão, a Prado, assim, a gente nasceu para isso? Meteu a cara, estudou, vai estar na PRF. Esse é outro, eu vou te mostrar a foto dele. A esposa dele é uma de cabelo cacheado, que era a nossa monitora. E aí eu lembro, ele nunca reclamou do exército, que foi legal. Ele falou, não, Evandro, é minha casa, eu gosto, é o negócio que eu gosto de fazer. Legal. Hoje, o cara não conseguiu conversar que para o jovem, de origem pobre, que é grande maioria, não tem uma melhor opção que a ESA. Não tem, cara. E não tem mesmo, né, cara? Não tem, Evandro. O cara, mas faz isso. Tá, você vai fazer uma faculdade, engenharia, sem dinheiro para pagar? Não tem, cara. O filho do médico não quer fazer. Nós estamos falando da classe, daquele grande passado, do que eu vim, do Evandro veio. O cara não tem perspectiva, cara. E até mesmo o nível de dificuldade, você pode me ajudar? Porque tem a SpaceX, você tem a EFOM, você tem uma série de sequências. Onde, efetivamente, o nível é um pouco mais pesado. Porque, quer dizer, eu vi lá em Fortaleza, a meninada do Farias Brita, ali, de Sá, que eu respeito muito os colégios, prepara para o IME e para o ITA. Os caras vão para a IME e ITA, mas a segunda opção do cara é a SpaceX, então não tem ninguém bobo. Já a ESA, também não tem ninguém bobo, porque a galera está estudando. Mas o nível da prova é mais simples. E, cara, ninguém me tira também, eu estou igual você. Eu, aos 16 anos, 17, 18, 19, 20, eu carregava caminhão na Metalúrgica Barra do Piraí. Só que ninguém me instruiu e falou, cara, dava para você, porra, eu ia ter uma instrução militar, eu sou um cara que gosta do negócio. Maluco, você fica dois anos, eu falo para os pais, os pais não acreditam, me falam um lugar onde você fica dois anos, dois anos, onde você não gasta nada com o teu filho. Pô, a gente tem problema com os filhos adolescentes, isso é normal. Lá você não tem, você sabe o que você não tem? Porque tem um sargento pirado da ESA lá tomando conta do teu filho. E lá, meu irmão, pia fino, e no militarim pia fino, com um mês, o cara sai da vida civil e se ajusta. Pô, umas coisas bonitas, cara. O cara faz reverência à bandeira, o cara aprende a prestar continência, o cara aprende a ter um fardamento. Pô, meu irmão, o cara aprende a deixar um boot ilustrado. Você está num cidadão, né? Para a vida civil, e aí eu vou criticar mesmo, que eu fui lá na Universidade Federal da Bahia, onde o nego passou merda na porta, que eu fiquei puto lá, eu devia ter gravado os vídeos lá, porque eu mandei mesmo não tomar no cu com os maconheiros lá. E eu tive a experiência de ir na Amã. E na Amã, cara, a melhor sensação, cara, você anda na Amã. O banheiro é limpo, o pátio é limpo. Eu desafio alguém, tem um desafio. Quem é que faça manutenção? Os próprios cabelos. Não, eu faço um desafio. Eu dou do meu bolso. Eu dou do meu bolso. Dou do meu bolso. 10 mil reais. Se alguém chegar na Amã e filmar papel no chão. Filma papel no chão, filma sujeira no banheiro e manda para mim que eu dou 10 mil reais. Não tem, meu irmão. É um lugar lindo. E lá em Três Corações, ainda não conheço, a academia. Mas podia marcar para aí. Vamos marcar para aí, porque assim, é a realização da vida dos jovens, cara. O dia que a gente convencer os pais, falar, pai, você vai pagar uma faculdade? O filho vai entrar de lá. O que o filho faz na faculdade, primeiro ano? Barzinho. Cachaça. Cachaça, não aprende porra nenhuma e sai da faculdade semia-alfabeto. Como é que a gente sabe? Bate aqui na nossa mão semia-alfabeto. Então, mas de qualquer forma, Ruda, você está fazendo um trabalho, puta, você está fazendo um puta de um trabalho. Eu lembro quando a gente teve a primeira conversa e eu falei, Evandro, ninguém acreditava. O único coisa, a Ruda, calma. Mas eu com pressa, vamos fazer a Ruda, calma, tem que esperar, porra. E, porra, ontem, cara, estou me emocionando. Meu filho tem 17 anos. O Lucas fosse ontem aqui. Primeira aula dele. Eu falei, cara, tu vai fazer a Eva, bicho. E aí eu vejo um moleque de 17 anos que veio do interior do Rio de Janeiro e aposta em tudo. Olha a responsabilidade que a gente tem dentro da vida dessa gravidade. Eu fui lá no Rio de Janeiro, lembra aquela viagem que eu fiz? Então, eu encontrei um delegado lá, o cara veio falar comigo. Ela falou, maluco e tal, começou a conversar com aquele jeitão carioca. Adivinha onde ele era? Da ESA. Terceiro sargento, fez direito, meteu para delegado de polícia, tentou uns dois, três delegados, aí achou que não ia passar no Rio, que era o mais difícil. Tem um deputado federal da minha turma, formou comigo, sargento de artilharia, e hoje o deputado federal tem um delegado. Então, assim, o bacana é que a instituição, o Exército Brasileiro, dá uma oportunidade para o jovem, tira o jovem de uma situação que não tem horizonte, ele passa a ter vários horizontes. Eu sou suspeito em falar, eu gosto da carreira, sou militar do Exército há 20 anos e não pretendo sair. Mas a ESA dá o que você falou, dá o suporte. Ah, depois a ESA, quer fazer polícia federal? Quer ouçar novos ares aí? É possível. Senhor, bom, valeu. Obrigado por você, que a gente está um tempão nisso aí. Galera, hoje a gente circulou aqui pelo Alfa, a gente fez um desafio para os meninos lá do QG, eles têm que fazer X exercício até semana que vem. É possível, eles trabalham oito horas por dia, estão estudando. A galera que está estudando aí para as carreiras militares são jovens, a gente tem muito traquejo com jovens, você pode ver que o nosso grande público na internet são jovens. Os jovens se identificam com a gente, porque eu também vim do nada, o Arruda também teve uma vida difícil pra caramba. Nós aqui, a gente tem história de bagagem de trabalho, né, cara? Todo mundo trabalhou desde muito cedo, todo mundo ralou. Aqui nem chega perto da gente se o cara cheira perfume francês, entendeu? Porque geralmente a gente está cheirando as estrebarias mesmo lá, é cocô de cavalo, porque a gente aqui nasceu pra se fuder. Então, e demos certo na vida com muito trabalho, a gente não tem talento, tem educação, não é estudo, o negócio funciona. Obrigado, cara. Terminei com você. A gente nem tinha planejado nada, né? Me dá um abraço aí. Show de bola. Faldade de você. Alô, você!